Em meio à discussão sobre o projeto de lei que endurece as regras no combate à desinformação na internet, uma avalanche de fake news sobre o texto discutido na Câmara vem tomando conta das redes sociais. A gente fala sobre esse assunto no quadro Fatos Primeiro. Nosso editor Marco Antônio Mendes tem essas informações para a gente ao vivo. Marco, boa noite. São postagens que acabam colocando a religião no meio da discussão e tumultuando tudo, né? Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você. Boa noite para quem acompanha a gente aqui no Prime. Ferramentas que fazem o monitoramento de publicações nas redes sociais identificaram que desde segunda-feira elas estão sendo tomadas por fake news sobre o projeto de lei das fake news. Especialistas em mídias sociais dizem que essa é uma estratégia articulada para tumultuar mesmo essa discussão. E um desses conteúdos foi muito compartilhado. É esse que a gente vai ver aqui no telão. Olha só essa postagem. A postagem diz que versículos da Bíblia serão banidos das redes sociais se esse projeto for aprovado. Essa postagem tem sido muito difundida principalmente em grupos cristãos. E até alguns parlamentares chegaram a compartilhar essa desinformação que a gente vê aqui no carimbo é falsa. A questão é que em momento algum o texto fala em censura ou moderação de conteúdo religioso. Muito ao contrário. Ela continua sendo preservada. A gente até trouxe um trecho do que está sendo previsto no projeto de lei e ele não fala que não vai ter nenhum tipo de restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e a manifestação artística intelectual de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. A gente lembra que ontem a Câmara aprovou a tramitação do projeto em regime de urgência e o texto deve passar por votação na próxima terça-feira. Em linhas gerais, o PL busca punição para divulgação de conteúdos falsos. Além disso, quer responsabilizar as plataformas digitais por negligência no combate à desinformação e que elas sejam transparentes quanto à moderação de conteúdo. Márcio, esse é um assunto que certamente a gente vai discutir muito aqui no Prime pelos próximos dias. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes, editor da nossa coluna Fatos Primeiro.